Salve salve galera do BF, bora para aquela velha trocação de tiros, eu já estou pegando a carona aqui no L aqui já Bora guerreiro, já queria deixar um salve aí para o Teixudo, o Detona, o Vico e o Lua Bruto, salve aí galera E também para o Lipe Zoyudo, o galera está jogando com a gente aí hoje Olha lá é um barquinho, olha, vai comendo Pega o macho, o Detona já está atrás do barco, sai daí Detona, esse barco aí é meu parceiro Olha aí o Mala Olha um tanque ali, o cara saiu de dentro Vai se solta, o Detona vai me matar também E aí parceiro, papacou viu Eita, tem um mal aqui, ó Eita, é dois Vai ser o próximo E aí, galera, queria dizer que logo mais Às 20 horas e 20 minutos Vamos estar enfrentando aí os inscritos do canal aqui Versus o clandestino de guerra Eita, machufa do homem, não morreu, mano Cadê tu, pet? Vai comendo Agora você já era seu velho maldito E nunca mais ouse renascer Já já vai ter aí Inscritos do canal versus o clandestino de guerra Eu já queria deixar um salve aí já pro mano lá O Dani Verdão O... Eita, o mal ali O Capitão Cova E o Juninho Ronald Só vê aí, Lombro, seu mala E aí, toda aí Toda a galera aí das tintas aí, né Eita, tem uma linha bem aqui, ó Vai morrer, ó Tá comendo Eita, lá em cima tá inflamado, viu, mano Ó, o bichinho bem ali, mano Segura aí, guerreiro Vê se vai morrer Vai pro saco Tenho certeza que você sabe muito bem disso Que eu não sou tão clemente quanto o Kakaroto Pode começar a rezar Que eu não sou tão clemente, né? Que eu não sou tão clemente, não é Eita, não Estou lascado, lascadinho, rapaz Eu não sei o que eu vou fazer Infeliz do Lula Bruto, mano Mas acho que eu vou te caçar esse mapa todinho, mano Desgramado, mano Vem cá, marginal Que eu já tô puto Vai morrer logo aqui também Vai comendo Foi, derrubaram aqui, ó Foi o texudo Deba isso aí, texudo Eita, mala Só um intocadinho aí, né? Caralho, homem ferido Olha aí Dois malinhas aqui Vamos catar coquinha agora Fazer raiva os caras, não é? Olha, guerreiro Quanta bala aí Eita, tem um Porra, pelo amor Pô, cortinha, mano Não tinha visto esse guerreiro, ó, mano Se fodeu Olha aí Deixa o meu parceiro aí em paz, aí Opa, segura Já chega Eu não vou permitir que brinquem comigo Mas o que está acontecendo? Seu corpo está ardendo É fácil Se não quiserem que eu os faça em pedaços Vai comendo, Lua Bruto Vim só te buscar Cadê teu cadáver? Toma Vai me pagar aquela facada, viu, parceiro Vai ficar barata não Vai comendo, Luan Foi pouco, parceiro Vou te caçar esse mapa aqui todinho Vai me pagar aquela facada que tu me deu Ele coloca a qualquer custo Olha aqui Eita, mano Quatro a dois, né, menino Não tem problema não Eita, que o malo pulou aqui, ó Aí vai ser na faca esse aí, viu Opa Eita Errei Cadê tu, miséria? Eita, caí em cima do fogo, ó Morrendo Olha Se fosse o Lua Bruto de bobeira Ah, bem, é isso Morre, foi aquela peste, ó Vai comendo Lua Bruto, manda um salve aí pro teu sobrinho aí E aí o João Gabriel, aquele chorão E o Pig, o Pig sumiu aqui, o Pig da... Eita O Pig sumiu das gameplay, o Pig Não deixa o salve pro João Gabriel aí Eita Vai comendo, Luan Ah, tu vai me pagar Olha o que eu te disse Amperando aí, né, guerreiro Opa Ai, pai, para De novo, Lua Bruto Faltando só uma facada pra fechar com chave de ouro, né, menino Pô, ia morrer na faca, ó Eita, passei outro aqui Vem cá Vou cortar sua maldita cabeça Vamos ver se funciona Toma Agora você já era seu velho E nunca mais ouse renascer Vai comendo, Luan Bruto Olha aí, mano Seus erros eram desgraçados Pô, irmão Me vinguei da facada, velho Tu não deixou nem eu comemorar Matou o nego, mano Mas o que vale é que eu levei a facada e descontei Tamo esquite, parceiro Opa Hum, será que foi dois Eita, meu Tô malamento aqui, ó Valeu, Lua Bruto Eita, roubou aqui, ó Nem que eu Opa Vai ser na faca Vai comendo Enquanto esfriar aí A tua sopa Ah, caralho Ele está bem Deve ser na cara Pô, é rampa azucada Vem Salva aí, atirador Atirador Não entra mais Para jogar com a gente, mano Vamos ver lá em cima Como é que está o QTH lá, né Tá limpo Olha o barquinho ali Vou explodir Segura aí, guerreiro Ó, pra tu Pega de novo Só mais outra Peguei, pra tu, ó Perdemos o controle Pega, mano Vixe, ele mandou Falar de volta Vou pular daqui Vai comendo Isso é uma bosta, viu, mano Né Pega Se eu pudesse eu matar a mil Show, levei logo Foi três Quarto com mala Que tem bem aqui, ó Vai comendo Opa O fogo ficou no meio, ó Vem cá, a peste Eita, desgraçado Se eu to uma bomba, mano Vou morrer Tiago, eu te pego Cadê tu? Segura aí Deve ter o corpo fechado, é, mano Pô, guerreiro Tu roubou aquilo, véi Quase saque a caneta dos meus bonecos Pra correr atrás desse bicho Aí tu vai matar ele Eu vou matar essa plaga aqui, ó Salvei, Fagner Monteiro Opa Opa Malinha aqui, ó Fica, vaginal Toma Eita, tem um mala deitado aqui Não dá tempo Olha aí, mano Pois é, galera Deixa o like aí pra apoiar o canal aí E amanhã vai sair o vídeo aí Do duelo aí Dos inscritos aqui do canal aqui Contra o O clandestino de guerra É nóis aí, galera Valeu Deixa eu ver se eu consigo acertar esse N aqui Faz tempo que eu não derrubo Deixa eu ver se eu não derrubo O clandestino de guerra